Quero começar minhas aulas particulares, mas quanto eu vou cobrar para isso? Fala, professor! Eu sou Vinícius Diamantinho, anda de prof para prof aqui. Nesse vídeo vai ser bem rapidinho porque eu quero te apresentar três pontos muito importantes para que você leve em consideração quando você for fazer o seu cálculo de precificação, para que você possa chegar num valor que seja um valor correto, um valor justo, um valor que vai valer a pena para o teu aluno, mas que vá também te levar até um lucro que seja satisfatório. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto vai ser o seu levantamento de custos. Quanto que custa para você dar aquela aula particular? E aí é claro que para fazer esse levantamento de custos você vai ter que tomar algumas decisões ou ainda que você deixe essas decisões em aberto, você vai ter que ter um levantamento de custos, uma precificação do que você vai gastar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai dar aula online da sua casa. Então você vai ter custo aí com internet, custo com energia elétrica, custo com talvez algum móvel, alguma decoração, alguma cadeira nova, um computador novo, alguma coisa nova que você vai ter que comprar. Isso tudo é custo. Vamos supor que você vai dar uma aula que vai ser na empresa do aluno. Então você vai, ao invés de levar em consideração a cadeira e a energia e a internet, você vai levar em consideração o custo que você tem de deslocamento. Então o combustível, o carro, se você vai de carro, o Uber, enfim, a forma que seja que você vai utilizar para chegar até lá. Esse deslocamento tem que ser calculado. Quanto se gasta para ir até lá? Qual é a distância? Quanto faz o seu carro por litro? Enfim, fazer esse levantamento de custo para saber quanto é que vai levar. Se você quiser alugar um espaço próprio, quanto custa o aluguel desse espaço? A reforma desse espaço, a mobília que você vai ter que comprar para colocar no espaço, mesas, cadeiras, enfim, ar-condicionado, se for o caso, TV, se for o caso, enfim. Então levantar o custo que você tem para manter aquela operação funcionando é o primeiro passo para você chegar na sua precificação. Obviamente, você quer ter lucro, então se você tem mil reais de custo, você não pode ter mil reais de dinheiro entrando, você tem que ter mais do que isso. Bom, noção básica, óbvia, mas só para deixar claro. Segundo ponto é a pesquisa de mercado. Você tem que procurar, entender e conhecer quanto que outras pessoas que fazem um serviço parecido com o seu estão cobrando e entender por que eles estão cobrando aquele preço. Então você vai fazer uma pesquisa de mercado ali na sua cidade para começo de conversa e de preferência, se é que você tem um nicho direcionado para o seu nicho. Ah, eu trabalho em inglês para saúde, inglês para saúde, inglês para médicos, hospitais, enfermeiros, enfim. Então, maravilha, vamos procurar se tem alguém que faz esse serviço, se não tem, qual é o mais próximo disso e quanto que as pessoas têm cobrado, quanto que os particulares têm cobrado, quanto que as escolas têm cobrado. E aí você tem que fazer esse levantamento para poder entender como é a lógica ali, prática de preços na sua região para você poder praticar um preço que faz mais sentido para o teu cliente, ok? Terceiro ponto vai ser o ponto relacionado ao número de alunos por turma. Você vai dar aula individual ou você vai dar aula em grupos ou em duplas, em turmas, enfim. Quantas pessoas você vai colocar dentro da mesma turma? Por uma razão muito simples, quanto mais gente, mais dinheiro você faz, obviamente, e mais barato fica para eles. Só que menos personalizada vai ser a aula. Então, como é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com aulas individuais, em duplas, em trios, em grupos de quatro, de mais do que quatro, como é que vai ser isso? E a partir daí é que você vai conseguir identificar quanto que você vai cobrar de cada um dos seus alunos. Vamos supor que você cobra R$500 do aluno individual. Não dá para cobrar R$500 de cada um da dupla. Então, você vai cobrar um pouco menos de cada um da dupla, de forma que para eles fiquem mais em conta, mas para você também fique mais caro. Você vai receber mais dinheiro por aquele mesmo momento de aula. De novo, lembrando que quanto mais gente você põe na turma, menos personalizado vai ficar. Então, mais caro de escola vai ter. Menos personalizado, menos atento para a necessidade específica daquele um aluno que você vai dar. Por isso que para eles é mais barato e para você, no montante, vai acabar ficando mais caro. Beleza? Bom, falar sobre precificação e explicar a precificação é um tema muito mais complexo do que eu poderia abordar aqui em um vídeo no YouTube. Então, é para isso que a gente lançou, eu e o professor Carlos Nascimento, olha o português aqui, o professor Carlos Nascimento e eu lançamos o curso Quanto Cobrar Pelas Suas Aulas Particulares, Quanto Cobrar Pelas Aulas. É um curso gravado que o professor Carlos Nascimento, que é o especialista em finanças da De Prof para Prof, junto comigo fizemos, gravamos, está prontinho. Ele estará vendido somente neste mês agora de agosto. Daqui para frente a gente vai fechar e aí sabe-se lá quando a gente abre de novo. Mas ele está sendo vendido agora em agosto. O link está aqui na descrição e está no card aqui em cima também. Então, dá uma olhada para você entender como funciona uma precificação estratégica, como que funciona para você aprender a colocar o preço de um jeito que vai ser um preço honesto, justo para o seu aluno, mas que vai ser um preço que você consegue render um lucro muito legal em cima, ok? É possível. Você vai entender sobre a reajuste, sobre aumento, você vai entender sobre levantamento de custo, você vai entender sobre precificação como um todo mesmo, quanto que a escola cobra, quanto que você cobra, como que é o individual, como que é o grupo, como que você argumenta para o aluno que o seu valor está melhor do que aquele valor da escola. Tem tudo isso dentro do curso. O curso Quanto Cobrar Pelas Suas Aulas, está o link aqui na descrição, está o link aqui em cima do card. Então, te espero lá no nosso curso, beleza? Até mais. Tchau, tchau.